A polícia militar apreendeu dois adolescentes de 14 e 17 anos, suspeitos de tráfico de drogas no bairro Vila Rica, zona oeste de Poços de Caldas, isso foi na madrugada de hoje, com muita cocaína, com maconha, com crack, com essa grana também que você tá acompanhando aí, mas vários pinos de cocaína, hein? Foi durante um patrulhamento na rua Campo Bela, um local conhecido ali como ponto de venda de drogas, e a equipe visualizou os menores colocando um embrulho no recuo do muro, entre o padrão de energia ali e a rua, né? Os adolescentes foram abortados e com um menino de 17 anos foi encontrado 14 reais em dinheiro e um celular também. Já com um adolescente de 14 anos, nada de lícito foi encontrado, mas nesse embrulho que foi deixado no muro, foram encontrados 84 pinos de cocaína. Dois tabletes prensados de maconha e ainda um garoto de 17 anos informou a PM que a de Machado tava na casa do outro menor e na mochila dele foram encontrados 164 reais em dinheiro e uma pedra de crack. Os suspeitos foram apreendidos e juntamente com o material foram encaminhados à delegacia da Polícia Civil. Agora é aquilo, né? Mais uma vez a situação de jovens de menores de idade entrando no mundo do tráfico. 17 anos pra mim já é cavalão já, como se diz, né? Mas 14 anos de idade também é aliciamento de menores aí para o tráfico, né? E uma quantidade considerável, 84 pinos, né? De pó, de cocaína e teve ainda esses dois tabletes prensados de maconha e essa pedrinha de crack que exatamente tá do lado da moedinha ali, viu? Então a situação lá no Vila Rica tá complicada, né? Os adolescentes que foram apreendidos com essas drogas não assumiram a questão de... De posse dessas drogas e tudo, mas um deles, o mais velho, disse que estaria em Poços, mas é da cidade de Machado e tal. Tava passeando aqui na casa do menor de 14 anos e... E aí, né? A história não bate com absolutamente nada essa desculpa que foi dada, né? Mas cabe à Polícia Civil iniciar as investigações. A Polícia Militar tá de parabéns, mais uma vez, de conseguir desmantelar aí o que era um ponto de tráfico de drogas. Mas se é uma rua conhecida, né? Tem que ficar de olho. Tem que ser ronda constante, ostensiva, pra realmente cansar esses que estão cometendo estas ilicitudes também pra região oeste da cidade.